Opa! E aí, Mercado da Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo eu gostaria de falar pra vocês sobre o FIFA World Cup. Isso mesmo, ó. A parceira aqui do canal FIFA Mania tá vendendo o jogo por 179 reais. Isso mesmo, com frete gratuito. E, cara, clica aqui na descrição, dá uma conferida lá. Se você for comprar o jogo, é o mais barato do mercado. Dá uma ajuda pra eles, dá uma força. Que você também vai estar me ajudando, beleza? Então, vai lá. É 100% confiável. Ele já vende um jogo desde o FIFA 2012. Cara, então é muito tempo aí. Eles são parceiros oficiais da Warner Bros. E daí aí também, cara. É muito bacana. Dá uma conferida aí, cara. Sério, vai lá. Leva em consideração a minha aí. E se você for comprar o jogo, compre lá com eles. Você vai poupar um dinheiro ainda por cima, né? Mas o que eu queria falar do vídeo é sobre o campeonato que vai rolar aí da Copa do Mundo no FIFA 14. Isso mesmo. Não é no FIFA World Cup. É no FIFA 14 de todas as plataformas. E eu vou estar disputando aí na plataforma do Xbox One. Cara, são mais de 400 reais em premiação. Então, é bem bacana. Eles fecharam uma parceria. O FIFA Mania fechou uma parceria com a IA Adidas. Isso mesmo. Então, se eu sou parceiro do FIFA Mania e o FIFA Mania é parceiro da Adidas, quer dizer que eu sou parceiro da Adidas também, não é? Então, mu patrocinado por Adidas. Olha aí. Não, não é pra tanto, né? Mas é isso mesmo. Mas eles vão estar dando aí camisetas oficiais da Copa do Mundo, da Alemanha, da Espanha. Do Brasil não, porque o Brasil é da Nike. Ô Adidas, desculpa, desculpa, tá bom? Agora sou um parceiro, né? Agora não pode falar da concorrência, né? Então, deixa abaixo, tá bom? Deixa abaixo. Mas é isso aí, molecada. O campeonato vai estar rolando 15 reais de inscrição. E se você quiser jogar contra mim aí no campeonato, pode vir. Eu vou estar jogando realmente aí no Xbox One. Esse é um dos únicos campeonatos que eu vou estar disputando. Porque é bem bacana a premiação e o preço não é absurdo da inscrição. 14 reais só. E eu acho que vale a pena você aí jogar. Vai ser uma parada bem divertida, beleza? O link do campeonato vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. Você dá uma clicada lá e confere todas as normas, como que faz pra se inscrever. E depois, cara, já tá participando. Provavelmente a gente se encontra aí nas fases de grupo ou na eliminatória. Não sei quando a gente pode se encontrar. Mas é isso aí, beleza? Lembrando que é no FIFA 14. Então é isso. Um grande abraço do Mu. Até mais. Falou e fui.